E aí rapazes, e aí chat, estamos de volta, um tempo, a vida deu uns se bem aí, muito louco, mas é, estamos de volta, estamos com a novelinha de novo, estou aqui, estamos vivos, é nóis, vamos continuar. A gente acabou de fazer um eventozinho, eu estou esperando o trinket do Necromancer aqui, virar o trinket do Abomination, eu quero muito fazer o rolê do Abomination, eu conheci isso aqui, acho que eu conheci isso aqui, eu quero muito fazer o rolê do Abomination, mas aqui tem outro evento, silêncio nas ruínas, eu nunca aproveitei todos esses eventos, então eu não sei quais são todos, os deles, tá, eu não tô ligado quais são todos os eventos que a gente tem, a gente pegou um que isso aqui fica tudo de graça, né, é isso, a gente encheu de gente ali, a gente tá precisando, nossa paradinha tá lotada, a gente tem que aumentar, a gente tá perdendo de conseguir gente, aumenta aí o roster do bagulho, velho, 17, 5 a mais, a gente não tem nenhum desse, 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 não temos nenhum ocultista também, meu Deus, socorro, já perdemos espaço tudo, a gente não conseguiu distrito ainda, eu acho que distrito, eventualmente, você vai morando no boss, ou, é, como é que é o nome, ou, depois de um tempo tu ganha os distritos mesmo, mas o que a gente precisa, obviamente, a gente precisa de contratinhos, né, velho, e contratinhos tem aqui, já no silêncio das ruínas, então é isso, vamos fazer uma, vamos fazer uma caverna gigante, então, vamos fazer uma caverna gigante, então, só quem que a gente vai levar, velho, não tem muita gente que dá peste ali, aqui não tem fera também, ela vai passar, não tem problema, vamos levar ela, ela vai passar, próximo rolê, agora aqui, cara, é só a gente novata, que a gente pode levar na, 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 na dungeon, o que é, pode ser perigoso, velho, não tem nenhum highwayman, tudo bem, a gente vai dar, a gente pode levar uma, uma médica da peste, focada em, em dot, ele dá dano, né, velho, é isso que ele faz, ele bate pesado, linha de frente, o que que nos sobra de linha de frente aqui, a gente pode fazer um dog linha de frente, a gente pode fazer ele linha de frente, na verdade, a gente pode fazer ele linha de frente, pode fazer um dog, aqui coladinho, no bagulho, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos ver se a gente consegue sobreviver, assim, a gente vai fazer uma parada, uma missão assim, um pouquinho mais difícil, tudo bem que ela vai tá curando pra cacete, que é o mais importante, né, que a gente tem de trinket pra ajudar, nesse rolê, resistência ao movimento, dois velocidades, um, um nega o outro, tá ligado, mas deixa, esse aqui é contra profano, geral, velho, desapegado à vida, chorei, eu acho que eu vou botar nele, velho, é só dano, dano contra unhole, e é nóis, que caralho, pode perder um pouquinho de velocidade, resistência ao movimento, dog, dog, eu acho que eu vou fazer esse com, que daí a velocidade dele aumenta, só que ele perde movimento, aí aqui ele vai ganhar 20% de movimento, 20% de prot e a velocidade dele vai ficar normal, peste, alguma coisa de peste, a habilidade da distância é o que ela mais vai usar, e aqui, a gente tá ruim de trinket, hein, vou falar pra você, a gente tá ruim de trinket, velho, Jesus amado, a gente tem bastante coisa de morto, de outras coisas, mas a gente tá ruim de trinket, a gente não pode se desventil, a gente tem que dar uma olhada nas nossas skills, então, opa, não, faz o grupo aqui, tu, bombinha, essa aqui é boa pra caralho também, puxar, marcar, não sei se a gente vai usar muito, talvez a gente use, marcar alvo, stun, eu acho que eu vou precisar disso aqui, sangramento a gente não vai usar, aqui a gente quer esse, definitivamente, a gente quer esse, definitivamente, são os dois mais importantes, o healing é bom também, cara, quem sabe o bônus de dano é bom também, ela tá certinha, então aqui a gente tira a facose, vou botar aqui, então tudo funciona na posição 1, isso aqui não funciona na posição 3, nem isso aqui, então a médica de, a médica vai ter que ir um ponto pra, uma pra frente, não, funciona na posição 3, tô doido, ela tá só na posição 3, não, tá tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo, eu que dei um brain fartzinho do nada ali, aqui, e ele tira a marca pra botar aqui, só que daí ele não vai ter o dano contra marcado, né, velho, isso aqui marca, marca, dá pra marcar com o dog, porque a gente tira o stress, ou tira o stun, ou tira a cura, acho que a gente vai tá bem de cura, vou tentar marcar com o dog, pra tirar a proteção também, a gente já vai no ferreiro, e quem puder melhorar o negócio, a gente já melhora também, isso, é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo, fechou, vamos assim, vamos assim, os trinquedos já estão tudo certo, é aqui, então vamos em errado, fui errado uma vez, aaaah, tá, beleza, já sei o que precisamos fazer, pega as duas, é missão pra ir fazer missão, essa, não é missão pra fazer loot, não é missão pra fazer, não é missão pra fazer dinheiro, é missão pra fazer missão, a gente também vai ganhar o evento, que eu nem sei o que é o evento, mas é, a gente tá aqui na esperança de sobreviver, tem que ativar três altares corrompidos, objeto local da missão, tá, é óbvio que ia ter pra cá, né, a gente precisava tanto de um, eu vou ir pra cima, eu sei que o objeto da missão tá ali pra trás, mas eu quero ir pra cima, porque, eu quero ir pra cima, porque com certeza vai ter alguma coisa pra esses lados, né, surpresa, o nosso grupo é muito mais dano bruto inicial do que qualquer outra coisa, então vamos estourar, vamos estourar a galera, 5 dias por rodada, eu vou usar isso aqui, pra gente conseguir mais dois, tá pôr de vida, tá morto já, nice, bom erro, executado com impunidade, eles começaram tudo com dois estressezinhos, ah, eles começaram tudo com dois estressezinhos, na verdade, agiu todo mundo aí, tropeço no escuro, não sei porque que ele tá dando tropeço no escuro, não sei porque que ele tá dando tropeço no escuro, ele tá numa posição certa, né, ele não tá numa posição zoada, ele não agiu ainda, vamos terminar, continue o escuro, destrua eles todos, um negocinho pra dinheiro a gente deixa, é mil e pouco, né, que a gente pode levar, a gente quer contrato, né, acima de qualquer coisa a gente quer contrato, reconhecimento é necessário, todas as vezes que der, objeto batalha, eu vou fazer o descanso na volta, alguém quer mais as armadilhas? mais ou menos, hein, vou fazer o descanso na volta, minha ideia de fazer o descanso também é fazer com, fazer com, pra ajudar o, na questão da comida, e pra ajudar também na questão da tocha, ou esquiva, ahn, montar, né, puxar, puxar a marca, eu esturno eles, né, não, aumenta aqui, a mordida vai machucar, vou querer mais lá pro fundo, esqueci, o Darkest Angel 1, meu Deus do céu, isso aqui no 2 também é muito forte, o, 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 mas tu não vê, no 2 assim, tu não vê a barra, pelo menos eu não lembro, tu não vê a barra, descendo dessa forma, assim, por caralho, que é o Fiend, tá, o Fiend geral, esquiva, cara, cara, E como a F.I.N.D. fornece a esperança, a F.I.N.D. flores. A morte por centímetros. A morte por centímetros. Dezão de dano. Volta aqui as... Não, nada disso. Contratos. Contratinhos é o que a gente quer. Depois a gente vê o resto. Conhecimento. Cara, se aqui não tiver nenhum local de missão, eu vou ficar tão triste. Sacanagem, velho. Sério, pelo menos não tá tendo um monte de luta. Nem vou botar a chave aí. Vou esperar eu gastar alguma coisa e na volta daí eu uso. Aqui não é. Deu completo reconhecimento aqui. Óbvio né. Alguém tinha alguma dúvida? Alguém tinha alguma dúvida que ia ser exatamente assim? Mochila. Mapa tá legal. Só pra ver. Nossa senhora, já deu reconhecimento lá embaixo. Meu Deus. Reconhecimento, reconhecimento. É esse grupo por acaso? Que isso? Vamos ver o mapa inteiro. Batalha com sala... Eu vi o mapa inteiro. Nenhuma... 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 É... Nenhuma salinha secreta. Jogo. Meu Deus. No entanto... Nunca tive tanto recurso pra ganhar a vida, eu acho. Que frase de se des... Pô. Tá, eu lembro que é... Ah tá, mas daí é pra... É pra coisa também. Eu descanso aqui? Será descanso na volta? Não sei, velho. Ah, não tem nem luta aqui? Tá sacanagem, sério? Cara, eu vou descansar aqui. Só pra gastar um monte de coisa e abrir slot, velho. A chance de roubar um próprio contra os heróis que vem. Ahn... Pegar monstros surpresos... Alguém aqui consegue... Preventivar... Isso não é que eu quero. Pô! É a maior jogança dela que ela tem. Muito doido. Tinha esquecido completamente. Encorajar ninguém precisa. Sangramento, peste... Tá todo mundo bem demais, velho. Não sei se eu quero mais reconhecimento. O reconhecimento vai fazer... Se eu reconhecer um lugar já reconhecido. A promessa de segurança. Existe a possibilidade... De vir... Tava secreto? Se existir... Alegria. E agora a gente passa pegando os curiosos. Mas a gente vai andar pra caralho. E a gente não tem tudo isso de comida. Extremamente preocupante. Tudo bem. É o que a gente tem. O que que tem aqui? Vou riscar. Caralho. Volta. Não, não estressa. Não estressa, não estressa. Calma, 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 calma. Não tem o que estressar. Só uma rézinha de lanche. Tá, oito. Cara, isso aqui vai ser na miúda. Na muito miúda. E é isso por enquanto. Eu vou abrir mais muita coisa. Vai ter muito Curió ainda. E eu vou me livrar de várias coisas. Com... Né, coisas de local da missão. Acho que o que mais me dá... Meu, uma dungeon cheia de luta. Cheia de combate. Uma dungeon cheia de... De... Preta pra enfrentar. Cheia de problema. Nada disso me dá medo. Isso aqui me dá muito medo. Só andar. De um lado pro outro. Pra... Eu não sei como é que funciona. Não faço ideia como é que funciona. A questão da comida, tá ligado? Parece muito que tipo, quanto mais eventos eles batem de frente. Menos eles, sei lá, pensam nisso. E menos comida eles gastam. Agora... Assim, tipo, no... Como é que é? No cru. E aqui embaixo, cara. O bagulho. Só tem mais uma refeição. Tô bem preocupado com isso, velho. Mas tudo bem. Que bom. Ahn... Vamos queimar lá no fundo. Que esses... Esses... Esses tiram machucam. Não sei se eles dão debuff também. Óf de cemitério. Beleza. Mas a gente sabe que se... Se o cara da frente vai começar a mexer o nosso grupo. Da escudada começar a mexer o nosso grupo. Ahn... Eu consigo secar o machado que é lá no fundo. Tá morto um deles. Dog. Dog come um biscoito. Come um biscoito. Morde aqui. Dão uma curinha? Vamos dar uma curinha aí. Compassion é uma raridade. No fígado da batalha. Boa esquiva. Caralho. Os estéticos desse boneco tão insano. Outro que cai. Grits. Melhor pra matar ele é esse aqui. Passar as protes né. Tem 25 de protes. Ele tá morto ou não? Não, não tá. Ele precisa de mais um tapinho. Não, não. Não. E a gente pega o seu. Não tem nada. Eu não sei. Tá morto. Ela tá morta, agora o negócio é se... Agora é se bufar, se... Se curar, ver se crita alguma coisa pra tirar o estresse Alguma coisa assim A batalha tá resolvida já Como é que o outro atornou? Isso é como a vida está tomando 12 a 24, cara Mas ele tá com menos proche, 5% Eradicado Acho que foi o da marca Lembre-se de que a overconfidence é um ator lentamente e insidioso Talvez assim Aqui o objeto com batalha, beleza A caixa, prova que contém coisa Porque nessa situação que a gente tá, tudo vai conter coisa Tudo vai ter o melhor loot da história A gente vai querer levar coisa pra casa o tempo inteiro Obviamente Obviamente E nessa hora Um de vida Um de vida Doença Não sei se dá doença depois Só porque tu viu que eu deletei um negocinho da parada, né? Viu que eu tirei meus negócios de Glide Nossa Vai se arrepender Vai se arrepender Vem tocar isso aí Boa esquiva 12 mais de esquiva Desculpa 2 mais de esquiva ss Esquiva illas 傾i Doença A sua formação está rompida, mantenha a ofensiva. O grupo foi bom, melhor que eu esperava, não sei que a gente teorizou ele direitinho, no entanto sai melhor do que o grupo. A sua confiança surge quando o inimigo se torna. Eu vou usar o biscoito, só para liberar espaço. Vamos ver que absurdo. O cachorro está muito forte. Eu lembro que ele é forte, mas meu Deus do céu, a quantidade de status dele, mesmo sem biscoito está tudo super positivo. Vou dar uma mega altura aqui para ver se eu gritava, alguma coisa assim. Ela agir não tem problema. Ela já está gritando para quatro. Ele foi antes, ótimo. Para dar uma cara, não precisa acertar, né? Ela está matando. Agora é só... Por um maluco... Se burro, dá coisa para os amiguinhos... Mas nunca me acertar. Mas nunca me acertar. Mas nunca me acertar. Comissão é uma raridade que eu posso fazer em uma espécie de batalha. Encontre esse momento. Puxa para o fim das tarefas. É de se pensar que, tipo assim... Luta faria o grupo ficar cansado. Porque o grupo está cansado, então eles vão precisar comer mais. Não rola isso, parece que tipo... Faz eles comer menos, inclusive. O que mais luta tu tem. Então assim, velho... Esse ocupa a cabeça de Deus no meio a... Fugiu. E a treta toda. Tanto eu agradeço. Enfim... Ele está stunado. Mais dança o fator do arco, velho. Na capa da Gaida. Nossa senhora. Boa esquiva. Um de esquiva. Porra, rolando um maluco, velho. Meu Deus. Um de esquiva é um deus. Eu vou plantar esse maluco aqui do fundo antes. Só para não ter que ficar lidando com isso. Tem que estar morto já. Um de vida de novo. Então... Frita aí, é nóis. Ei, tá resolvido. Tá bom. Você é mais tesouro para casa do que eu antecipei. Bem mais do que eu antecipei. Tá bom, né? Oh, meu Deus. Objeto. Caralho, isso aí é aqui. Caralho, última sala. Última sala mesmo? Caralho. Que azar da porra. Judgment. É só para conseguir freetire da aula em fundo. Um de vida tem que entrar. Quatro fica morto, beleza. Eu posso conchar esse maluco para frente se eu acertasse. Errei um monte de coisa, mas se bem. Pior ameaça eu tirei. Boa esquiva. Joga muito. Peso morto. Boa esquiva. Boa esquiva. Caralho. Tá todo mundo bem resguido nesse... Nesse bagulho. Tá morto. 3 de vida. Meu Deus. Vou tentar estourar. Tô do lado. Tá morto. Tá morto. Tirar precisão. Somar prot. A gente tem mais dano contra... Tô falando. Concrete. Nossa senhora. Mais dano ainda quando tá marcado nessa parada aqui. E se for o dog antes... É tempo né. Vai tá tá tomando 10 de dano pro corpo. Exato. Forte. Ai. Estourou. Ai então não tem nem o que a gente testar. Vou procurar geral. Que a gente sair limpinho da daí. Tô do lado na cara. Isso aqui é só para ser um dano de stun. Oh. Deu para pegar tudo. Deu para pegar tudo. Deu para pegar tudo. Reajeita. Se não me engano. Tem que usar chave aqui. Ou... Se tu quiser garantia de... De recompensa. Tem que usar chave ali. Mas... Não tínhamos somente a mão no sacópolis. Eu acho que é perigoso. Se não me engano. Tem chance de tu ver tipo um morto. Alguma coisinha ali. Dá ruim. No entanto... O pacote contém. É claro. Vou levar a lore para casa né. Falando pra cacete. De lore. Vou atirar. Vem isso. Não vai ter luta. Então... Atira a tocha também. Nós precisamos apenas a força para seguir ela. Meu Deus. Tem luta. Eu só achei que é só o outro. Talvez... Não teve luta. Foi só o outro. Tudo bem. A gente tá... Tá meio bom. A gente tá bem de bom em termos de tipo... Tocha tá cheio de última luta. A coisa não tem... Bior nenhum. Tacou a mão. Aqueletinho safado. Corte de cemitério. Ai. Peste de peste tal tá morto. Não. Sim. Sim. Também. Ruim pra caralho. Nice. Vou tentar stunar aqui. Sim. Tá mano marcado. Até não sei o... É tá. É. Boa. Boa. Esquiva. Joga muito. Corte de cemitério. Valeu. Burro. Vamos começar a matar. Ele tá morto em 2 minutos. Em 2 minutos. Em 3 minutos. Em 4 minutos. Em 3 minutos. Em 4 minutos. Em 4 minutos. Ele tá morto pro próximo turno. Eu vou atacar ele pro próximo. Vamos parar de atacar. Deve ter um ataque. Por favor. Tá tudo direitinho. Quando até agora. Por que vocês decidiram? Pode ser. Pode ser. Ele tá aqui pra isso. Agora tá morto. 4-4 tá morto. Tentinho. Ah. Vocês dois. Você não está. E você. Eu acho que o dele é pior. Eu acho que o ataque dele é pior. 10 de dano por todos. Eu corro. Muito dano. Só reajusta o grupo aí. Tá rolando alto, hein? Come. Recompensa. O Taral D. Meu Deus. Mas foi de boa. Estudos. Pegamos 24 escudos ainda. Trouxendo bastante coisa pra casa. E foi bem de boa pra situação que a gente tava. Ela foi pro nível 3, lógico. Corujão. Mente inquieta. Não pode meditar. Tudo bem? Já tava trocando trait. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Eu nunca tranquei trait. Determinação, ruínos, dano, dano. Uh. Gente, após tudo. Nunca fiquei trocando trait nem nada. Essas paradas assim. Trancando os traits certos. Essas paradas. Nossa, a gente saiu limpaço. Dá pra... Oh! Duas pessoas foram em busca de conhecimento. É... Que é uma coisa que eu acho que a gente pode fazer. De repente. Eventualmente. Na Serum. Pra tentar entender como é que isso funciona. Pra que que isso funciona. Direitinho. Não sei se estou olhando pra câmera. Porque a câmera... Tipo, o centro da câmera tá aqui. Mas eu tô olhando pra ela. Não sei se é. Espero que vocês tenham gostado. Cortado. Espero que vocês tenham curtido. Gostado, mais curtido, cortado. É... É nóis. Não esqueça de se inscrever. Deixar o like. Compartilhar com todos os seus amigos. Que ajuda muito. E... Eu acho que é isso. Espacial. Ou... Dark.